E aí pessoal, vou falar aqui rapidão de uma parceria aqui que agora eu tenho com o ChessBase, que é o principal site da história do xadrez sobre materiais para estudar xadrez de maneira profissional. E agora vocês estão vendo um código aí na tela, qualquer produto que a pessoa for adquirir no ChessBase, se ela colocar esse link aí na frente, ela vai me apoiar, vai apoiar o meu canal. E como eu tenho usado em algumas aulas até na Twitch, principalmente aulas de abertura, sempre tenho usado o ChessBase 16, aqui atrás tem a caixinha do ChessBase 15, que eu adquiri na época, mas agora eu tenho o 16. Então também vou falar, além do ChessBase 16, que é o principal programa que eu estudo xadrez, o Komodo 3 também, que é uma super engineer agora que tem para acelerar os estudos, Fritz 18 e muito mais, né? Então é isso, aí eu vou deixar os links também sempre em cada vídeo do YouTube, também vou falar disso aí um pouco mais nas lives da Twitch. Então quem quiser dar uma forcinha, usar esse código aí na hora de adquirir algum produto do ChessBase. Beleza? No mais é isso aí. Ficou de maneira bandida, só que eu respondi burramente, né? Então o erro do cara, como eu errei, foi anulado. Mas quem viu de passado é o Atlético, quer dizer, é museu. Né? Beleza. Tá. Tudo bem. Vamos lá. Vamos. Vamos B3 aí. Vamos ver se o Carles vai me dar sorte. A presença Carlística. Carlesística. Dama aí, mas que sujeito humilde. Você é muito humilde, rapaz. Cavalo E5 aqui, sabe? Good move. No, né? Ele toma, tome cavalo D7. Ataca o peão. Então, chatir são vocês. Vamos fazer o A4 aqui, que é um lance típico aqui, para evitar os ataques de minoria. Lances como A6, B5. Isso aqui já intimida o cidadão aí. Já intimida o meliante. A5, eu sei que é um lance aqui. Eu sei. Isso eu tenho certeza total. A pergunta é, quero fazer? Não, né? Agora não. Vou jogar esse. Lance para o Dentópolis aqui. Molas, você chegou a conhecer Edmundo Luz? Nossa Senhora. Edmundo Luz é um nome iluminado, hein? Caramba. Edmundo Luz. É um da Bahia ou eu estou confundindo totalmente o ser iluminado desse? Não conheço. Quem seria Edmundo Luz? O iluminado. Sexta-feira. Nos cinemas. É, o cara conseguiu jogar o B5 no fim da história, né? Que merda. O Bilan Danila. Belo nome. Esse aí vai para aquele hall de nomes bonitos do Title Choosing. Um dos nomes mais bonitos era aquele cara que eu joguei. Qual que era o nome dele? Ele era... O Lugapov? Não. Negócio assim. Filho e mexe e aparecem uns nicks maravilhosos. Polina é o cara que rende pautas. Estão falando nos grupos que você irá entrevistar o robô que quebrou o dedo. Menino. É justo, né? E me disseram que foi quebrado com razão. Porque o menino estava jogando London. Jogou London? Hum. Tinta. Como já diriam os aztecas. Jogar London é dedo quebrado na Rússia. Quem mandou, né? Caramba, esse cara aqui... Alguém pega uma súmula para ele aqui. Pega uma súmula para o cidadão aqui que ele... Caramba, esse cara aí está jogando partida pensada. É isso? Ah, se é o Zé Troquinha, né? Ok, Troquístico. É, essa posição aqui tem uma tendência de empate, porque eu tenho o pinho isolado, mas eu tenho mais xadrez, então provavelmente vai empatar. Se eu não tivesse mais xadrez, talvez iria sofrer. Entendeu? Bem, vamos tentar trocar essas damas. Eu não sei se isso me ajuda ou se me atrapalha, mas... Com dama a menos... Quer dizer, sem as damas no tabuleiro, dizem que dá para jogar melhor os aztecas. Bem, agora o que a gente faz nessa vida, Severina? Levar o monarca? Levar o monarca, né? Levar o nosso monarca. Ele vai atacar o jogo B-C1, não passa nada. Mas esse cara pensa uma eternidade, velho. Ele está jogando a mesma partida aqui, é sério? Incrível. Eu vou jogar o Malandrovski aqui. Esse lance é o seguinte, para provocar B3, e daí eu jogo 2-C8 e bispo-C1. O cara jogou esse, que parece justo. Eu vou jogar esse. Agora é esse. Fiz só um charme aqui, entendeu? Essa é a posição, assim, que eu não me orgulho absolutamente em nada. Capite? A famosa posição Liquid, mas a gente está jogando ela, né? É obrigatório. Não vou abandonar, né? Era só o que me faltava. Olha quem está chegando aí. Olha quem está chegando aí. A dúvida é, cavalo é 4 ou cavalo B3? O cara queria jogar a torre H8, então, pegar meu pimpolho ali, né? No, 9, not, niat. O cara é chatirso, viu? Não vou mentir aqui para vocês. Jamais faria isso. O cara é chatirso. Ele está que está tentando entrar ali, entrar aqui, fica fuçando aqui, fuçando ali. Sinceramente, eu não acho que ele está chegando a lugar nenhum, né? Mas a gente está chegando. Eu acho, né? Progredi, né? Progredi. Incrivelmente. Caramba! Sério isso, Arnaldo? Rei F5? Coragem, o cara tem, né? Coragem, o cidadão tem. Deixa eu jogar esse aqui. Ah, já, você está feliz que Priscila chegou? Você não faz essa festa quanto sou eu, né? Ué, filho? O que é isso? Eu ataquei seu cavalo, marreco. Aí não dá, né? Aí não dá. Quem quer rir, tem que fazer rir, velho. Você entregando o cavalo aí, não vai dar certo isso aí. Quem quer rir, tem que fazer rir. Calma, agora vamos pensar. Vamos pensar. Vamos pensar que aqui o bagulho ainda está um pouco sinistro. Vamos embolsar esse peão e depois a gente sacrifica essa peça aí, vai. Vamos dar um cheque aqui, eu acho que eu... Não, vamos dar um cheque aqui, vai. Ah, o cara foi esperto, hein? Pri, pera aí. Calma aí. Calma aí, Priscila, que eu estou tomando as peças desse capivara aqui. Eu sei, eu vou provar. Eu vou provar perfeitamente. Mas é que eu preciso... Se eu tomar a folga, não, né? Estou meio traumatizado com a... Ele abandonou, ele sabe abandonar. Cadê, Pri? O bagulho... Ah, achei. Hum... 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 Ai, 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 partidinha... Tive que virar essa daqui, hein? Tive que virar essa daqui. Tive que virar essa daqui. Tive que virar essa daqui. Cadê? Ah, não teve mensagem. Valeu, Cobretti, o 79. Teve um outro ali que eu não agradeci. Eu não agradeci. O Merito e o Carlos. É... Partidinha... Razoável. No fim... É, o cara perdeu a partida aqui, né? Apesar de que aqui eu acho que já ficou zoada a posição do cara, pra ser sincero. Eu acho que ele vai ter que jogar esse. Não sei também se é o melhor. É porque se ele toma aqui... Eu vou ter um cavalaço chegando em F5. Esse é aquele cavalo... Super alimentado em aras. Aquele cavalo... Sabe que tem piscina, ar-condicionado. Tudo, né? Já viu? Galera sabe do que eu tô falando? Aqueles cavalinhos que... O cavalo é mais bem tratado... Que muito ser humano, né? Isso não era pra ser assim, mas tudo bem, né? É o cavalo de F5. Carlesso Nunes. Carlesso Nunes ainda tá na área, Carlesso? Dá um salve aí. E aí, pessoal? Também dá aqui um recadinho rápido aqui da minha parceria com a Casa Xadrez Belo Horizonte, né? É só entrar no site casaxaxadrez.com E aí a pessoa vai ter informações sobre como, por exemplo, treinar comigo sobre as aulas individuais ou também as aulas em grupo, né? Aí aqui é o site, aqui tá inclusive na tela o WhatsApp da Casa Xadrez. Só mandar o WhatsApp direto aí, esse é o WhatsApp comercial. E se quiser saber sobre as aulas, né? É só clicar aqui em eu quero. Aí aqui embaixo, além das informações, pode reservar por e-mail, por WhatsApp, né? Você pode clicar aqui em professores, pra você saber tanto sobre o currículo do Júlio Apertosa, quanto o meu currículo. E, claro, esse aqui é o site, você também vai ter outras inúmeras informações, torneios e tudo mais, né? Então é isso aí. Quem quiser saber de treinamento, tanto com o Júlio quanto comigo, tá aí a dica aí, casaxaxadrez.com É nóis aí. Valeu! Tchau!